Existe uma porta que Deus abre Existe uma porta que Deus abre E ninguém é capaz de fechar Ele me faz andar em passos verdejante E sobre os vales nossos secos A porta se abriu, onde eu posso entrar Eu tenho fé, vou caminhar E se eu quero ir pelo caminho Ele me coloca de pé Me coloca de pé Existe uma porta que Deus abre E ninguém é capaz de fechar O caminho é estreito, mas o largo Não te leva a lugar nenhum A porta se abriu, onde eu posso entrar Eu tenho fé, vou caminhar E se eu quero ir pelo caminho Ele me coloca de pé Me coloca a porta se abriu, onde eu posso entrar Eu tenho fé, vou caminhar E se eu quero ir pelo caminho Ele me coloca de pé Me coloca de pé Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho